Eu queria ser A cama que era deita Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria Ser seu travesseiro Pra encostar no rosto Da mais linda flor Eu queria Ser O homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai Na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher Modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus Para Deus eu peço Eta espinheira danada Que o pobre atravessa Pra sobreviver Vive com a carga Nas costas E as dores que sente Não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eta que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas querendo perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Tem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo ainda está de pé Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem abraçar Garçom Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Garçom Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Garçom Garçom amigo Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Garçom Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem abraçar Garçom A Camde Música Nesta casinha junto ao estradel Faz muito tempo eu parei aqui Vem minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berranteiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vem ali está O meu berrante no morão de pé Oh, cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Música Não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha veja o estradel E o berrante que uniu nós dois Núveis de pó que para trás Mas deixei Mas deixei Recordações no tempo que se foi Música Vem ali está Música Daquele tempo que ao longe vai O meu berrante O meu berrante repicando além Música 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 Meu caminhão boiadeiro Meu caminhão boiadeiro Minha casinha bem feita Meu violão celesteiro Esposa boa e direita Música A criança da patola A caçulinha boneca Uma grandinha na escola Mas o machinho sapeca Sentado na cabine do poçante Eu me preparo para mais uma jornada Descrito a máquina Descrito a máquina Me ajeito no volante Vejo a turminha na janela de bruçada Já com saudade da caçula piquitita Anjinho lindo acenando para mim Ajeito o espelho Vou saindo de mansinho Tomo uma buzinada E pra dormir eu canto assim Tchau, tchau, piquitita Tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Meu caminhão boiadeiro Dica do bom carregado Rei do sertão brasileiro Correiro, corta a montanha e cerrado Igual ao seu motorista Parece ter coração Sofre, tem glórias na pista Amigo na solidão Errotando bem tranquilo pela estrada Vejo crianças na janela em saldação Fico feliz e correspondo a garotada Sinto bater descompassado o coração Me representa que estou vendo a piquitita Que bem distante esperando está por mim Aperto o passo e dou uma acelerada Dou uma bozinada e pra dormir eu canto assim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar da paradinha, sim, sim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era parca na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar seus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz E duvidas de mim Filho, esses rastros são meus Ouçam o que vou me dizer Nas suas horas e angústias Eu carregava você Eu carregava você Eu confesso Já estou cansado De ser enganado Com tanto sinisco Não sou parte integrante do crime E o próprio regime Nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo E levam o povo A grande falência Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade Não é utopia Não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta Vá à luta empunhando a verdade Que a liberdade Não é utopia E a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos Nos estão levando a fatalidade Nos estão levando a fatalidade Se aderirmos Se aderirmos aos jogos políticos Seremos síndicos Seremos síndicos da massa falida Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade E a liberdade Não é utopia Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade Não é utopia No ventre da covardia Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está no chão Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Eu não sei viver sem você Quem sou eu, quem sou eu, um poeta pobre, um vagabundo, quem sou eu, quem sou eu. Pra ganhar um pouquinho de amor, na mulher mais bonita do mundo. O homem mais feliz do mundo, é aquele que vive com ela, ela é a mulher mais divina. É atriz de teatro e novela, quando eu ligo a televisão. É a primeira que surge na tela, eu a vejo tão perto de mim. Quem sou eu, quem sou eu, um poeta pobre, um vagabundo, quem sou eu. Quem sou eu, quem sou eu, pra ganhar um pouquinho de amor, na mulher mais bonita do mundo. O azul do mar tem inveja. Dos olhos azuis que ela tem, meu coração tem ciúmes, ao vê-la em cena, beijando alguém. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, um poeta pobre, um vagabundo. Quem sou eu, quem sou eu, pra ganhar um pouquinho de amor, na mulher mais bonita do mundo. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Esta música é uma homenagem à família sertaneja deste imenso Brasil. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava, no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. E tantas vezes, o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava, quem fizer a estrepolia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, e a viola alguém trazia, todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil doadas, seu olhar no sol voente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil doadas, seu olhar no sol voente. Desse ter uma família, quando muitos não a tem. Hoje se fala, do desquide e do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos, que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, de amor, chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua Ah, e você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor De amor, chorei 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 Como eu chorei Não tenho nervos de aço Não tenho nervos de aço Não tenho nervos de aço Só fendo de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Chorei Pra remontar meus pedaços De amor, chorei Chorei Como eu chorei De amor, chorei Chorei Como eu chorei Conexs Não tenho nervoso De amor, chorei De amor, chorei Exato De amor, chorei De amor, chorei Pra ver se agora podemos entender Vou abrir novamente minha porta E dar o cantinho da cama a você Finalmente aceitei seu pedido Querias voltar a ser boa outra vez Meu perdão vai ser condicional Vai ficar do meu lado durante o mês Traga suas malas só com roupas e sapatos Só as coisas principais E depois de trinta dias Vamos ver se a amnistia terminou de amar E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Arriba com essa rancheira Eu sei porque sofro tanto, homem Porque sou apassionado Vou lhe dar uma chance de novo Mas esta é a última Que faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo Mas farei o possível Pra não lhe tocar Em um mês lhe darei só o abrigo Porém os abraços Quem sabe um dia talvez Dependendo do comportamento Teremos momentos de amor outra vez Traga suas malas só com roupas e sapatos São as coisas principais Que depois de trinta dias Vamos ver se a amnistia terminou ou fica amar E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Será que você é capaz de lembrar Que houve entre nós Uma louca paixão Foste a preferida Entre mil mulheres A primeira dama do meu coração Será que você é capaz de negar Que nossos corpos já foram só Hoje tenho apenas a minha metade E para matar esta grande saudade Eu tenho embrulhado em nosso lençol O vestido branco que você usou Na primeira noite que a gente se amou Não deixa apagar Um amor tão lindo Que em mim ficou Será que em seu quarto existe também Um detalhe assim Ou será que está Fechando outros lábios Se entregando a outros Sorrindo de mim O vestido branco que você usou O vestido branco que você usou Na primeira noite que a gente se amou Não deixa apagar Não deixa apagar Um amor tão lindo Que em mim ficou Será que em seu quarto existe também Um detalhe assim Ou será que está Fechando outros lábios Se entregando a outros Sorrindo de mim Se entregando a todos Se entregando a todos A vida Se entregando a todos Se entregando a todos Que em mim A vida Quem sou eu pra tê-la em meus braços Nesta vida ao menos um segundo Quem sou eu pra tê-la comigo A mulher mais bonita do mundo Quem será amanhã Oveliçardo e os braços dela Vivendo a cena mais linda do mundo Num quadro amoroso, em uma novela Quem sou eu, um pobre coitado Neste mundo com só a sonhar Minha alma grita mais forte Ao vê-la no vídeo, outro homem abraçar Quem será amanhã O homem mais feliz do mundo E eu no meu quarto Abraço e vejo a televisão E o meu coração Não acalma o segundo Quem será amanhã Oveliçardo e os braços dela E vendo a cena mais linda do mundo Num quadro amoroso, em uma novela Amigo, meu coração Amigo, meu coração Amigo, eu bebi demais Por favor, me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Eu saí bebendo Em todos os mares Que achei no caminho O homem que é homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Eu só quero é desabafar De um erro De um erro que eu pratiquei Pois saí procurando a paz Na bebida E não encontrei Quando o homem se entrega a si O motivo já sabes qual é Pois 90% dos casos É por culpa de uma mulher Amigo Amigo Eu bebi demais Por favor, me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Eu saí bebendo Eu saí bebendo Em todos os mares Que achei no caminho O homem que é homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender Preciso aprender a fingir Que estou feliz Você sabe o que é ter um amor E sentir que o mundo é só seu De repente saber De repente saber que esse amor Foi embora Sem dizer adeus O que faço da vida Desde a hora que ela partir Pois dá medo Pois dá medo voltar Para casa Encontrar tudo aquilo vazio Amigo 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 Foi num belo mato grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arcoço achando Levando pra minha casa No meu quintal ou trampei Era um belo pé de céu Pequenina informação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochi Hoje volto a arrepender Para meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Que está grande como o queijo Mas é menor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade Pé de cedro Do tempo que eu te plantei Que saudade Pé de cedro Do tempo que eu te plantei Do tempo que eu te plantei Com Someone Sua casa é uma linda mansão Seu jardim é meu quadro de dor Na piscina, nos mesmos horários Eu contemplo a mais linda flor Ela tem o que o homem precisa Tem o corpo enfeitiçador Ela tira a saída de banho E começa meu sonho de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor É uma estrela brilhando na terra Tem bem que ir-se até no olhar É a mulher mais linda do mundo Sempre a vejo no mesmo lugar Eu queria em alguns segundos Ser o homem da sua paixão Fico olhando o céu Fico olhando o céu do corpo Machucando o meu coração Biquíni preto Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Cobrindo a mais linda flor Onde ela voltou A me procurar Pediu de joelho O meu perdão Vi dos seus olhos tristes o pranto rolar Mas eu disse não, somente não Por Deus eu quis perdoar, mas não fui capaz Da boca pra fora eu perdoaria, mas meu coração jamais Como eu poderia perdoar aquela que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais O casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom Violeiro Não quiseram casamento Por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu barco Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta disse assim Papai e mamãe Desde criança que eu amo loucamente este moço E hoje Por ele ser pobre Não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas em Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Rezando, tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao lé Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de fé Quem não casaram na terra Mas se uniram no céu Rezando, tira o chapéu Rádio Recebendo as riquezas da terra e esquecendo as graças do céu Orgulhoso eu comemorava a conquista de mais um troféu Eram muitos os meus convidados, dedicando-me às honras de um rei Eu chegava ao fim das barreiras e ao auge da minha carreira A fortuna que tanto sonhei Minha sala de tráféu de ouro estava arrepenta e chegava mais um Eram tantas e tantas vitórias que já se tornavam um fato comum E alguém entregou-me um embrulho, um simples presente de infinita luz Uma velha imagem de Cristo, de braços abertos pregado na cruz Era um dos diversos criados que zelavam da minha mansão Um velhinho de fala tão franca que vivia fazendo oração Ofertando-me aquele presente, calmamente então me falou Eu lhe fecho de braços cruzados Para o prêmio que é mais sagrado A palavra que Cristo ensinou E abrindo seu livro de cia Ainda lhe falta o maior dos troféus Com o camelo no fundo de agulha É mais fácil entrar do que o rico do céu Completar em sua grande riqueza Buscando a conquista do caminho certo Quem lhe deu esta vida de glória Humilde lhe espera de braços abertos Ainda lhe espera de seu fim Ainda lhe espera de seu fim É nesta canção que eu quero dizer-te Oh, minha querida, o quanto eu te amo Não tenho palavras para conquistar seu coração Seria um troféu para minha estante De um campeão já realizado Mas meu argumento, ele é tão pequeno Para lhe dizer, estou apaixonado No quarto sozinho, eu fico chorando E sempre rezando, querendo você Esperando o milagre E que Deus a conquiste para o meu viver Através do rádio e nesta canção Tu sabe, sou eu Eu ofereço essa música Eu sei que o milagre já aconteceu Eu choro porque te amo, paixão No quarto sozinho, eu fico chorando Querendo você Esperando o milagre Eu sei que o milagre já aconteceu Eu sei que o milagre já aconteceu Um corpo tão abatido e cansado de viver Quem quer um corpo já destruído e cansado de sofrer Mas esse corpo já sentiu e já fez alguém feliz Porém agora já não sente mais o frio Daqueles arrepios que outrora já sentiu De tudo isso que me resta trocar de roupa, ir à festa Procurar o lado meu Já estava se doando No meu quarto de saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo para unir ao lado meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Perante a lei de Deus Quem quer um corpo já rejeitado e pisado por alguém Quem quer um corpo para dar amor e ser amado também Mas esse corpo já sentiu e já fez alguém feliz Porém agora já não sente mais o frio Daqueles arrepios que outrora já sentiu De tudo isso que me resta De tudo isso que me resta trocar de roupa, ir à festa Procurar o lado meu Já estava se doando No meu quarto de saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir ao lado meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Perante a lei de Deus Moreninha, moreninha Você é minha razão Sem você não tenho paz No meu pobre coração Você é minha princesa Do meu reino encantado Você vive em minha mente Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Moreninha, moreninha Moreninha, moreninha Você é minha querida Se você voltar atrás Se eu regresso É minha vida Sem você Sem você eu sou metade Sou um homem de ninguém Tendo você Tendo você ao meu lado Eu serei feliz também Choro tanto Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Tendo você Choro tanto Por onde passo, se levo saudade, eu deixo também, ser caminhoneiro. É o meu destino, meu Jesus menino, me olha do além. Minha curtição é minha jornada, pois é na estrada que eu ganho pau. Sonho com o regresso ao meu lar querido, pois é lá que vive o meu coração. Mulher Amor que é minha vida, minha estrada florida, meu mundo de paz. Mulher No leito do hotel ambulante, sonho com você a cada instante, pois meu coração te ama demais. Mulher Amor que é minha vida, minha estrada florida, meu mundo de paz. Mulher No leito do hotel ambulante, sonho com você a cada instante, pois meu coração te ama demais. Mulher Amor 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 Cheguei e bati na porta pra rever você Entrei ao ver estas coisas, eu me despedi Na mesa uma sobra de sopa, na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa, o resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo, com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta, se eu vim aqui pra ficar É triste terminar o sonho da pior maneira Melhor se me despedisse logo do portão Eu sei que machucaria ouvir seu adeus Mas diante disto que passei, seria tão bom Na mesa uma sobra de sopa, na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa, o resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo, com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta, se eu vim aqui pra ficar Um cheiro de homem no quarto, com marcas por todo lugar Quem ela voltou A me procurar Pediu de joelhos O meu perdão Vindo os seus olhos tristes O pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Beijei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia A porta Beijei seu retrato E chorei de dor Que em minha vida Que em minha vida Que em minha vida Eu quis matar Eu quis matar Me por teu carinho Porém pensei resolver Com calma Eu que tanto chorei Por teus beijos Eu que sempre te amei Sem mentiras Sem mentiras Só Só o que posso te dar É desprezo Eu Eu que tanto te quis Nesta vida Uma cigana Uma cigana Deu minha mão E com o tempo Me adorarias Esta cigana Tudo adivinha Mas tua vida Já não é minha O meu destino Segue outro rum De alegria Hoje vivo Bebendo Se agora Me queres Se agora Me estranhas Eu te desprezo Pra te ver Sofrendo Eu que tanto chorei Por teus beijos Eu Eu que sempre te amei Sem mentiras Sem mentiras Só Só o que posso te dar É desprezo Eu 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 que sempre te quis Nesta vida Eu 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 De alguém que vive nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciava Mas quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu meu amor Se as estrelas do céu Me fizessem o milagre Meus anjos também Eu queria que ela voltasse E como outrora Seríamos felizes na vida Muito felizes Só a morte nos separasse Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Oh meu vício és tu meu amor Vou lhe dar uma anistia de amor Pra ver se agora podemos entender Vou abrir novamente minha porta E dar o cantinho da cama a você Finalmente aceitei seu pedido Querias voltar a ser boa outra vez Meu perdão vai ser condicional Vai ficar do meu lado durante um mês Traga suas malas Só com roupas e sapatos Só as coisas principais E depois de trinta dias Vamos ver se a anistia Terminou E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Traga o rastro da mudança Depois tem a esperança Que eu te ame pra dormir Que eu te ame pra dormir Arriba com essa rencheira E eu sei porque sopro tanto homem Porque sou apassionado Vou lhe dar uma chance de novo Mas esta é a última Que faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo Mas farei o possível Pra não lhe tocar Em um mês lhe darei só abrigo Porém os abraços Quem sabe um dia talvez Dependendo do comportamento Teremos momentos de amor Outra vez Traga suas malas Só com roupas e sapatos São as coisas principais São as coisas principais Que depois de trinta dias Vamos ver se a anistia Terminou ou fica mais E se comportar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Traga o rastro da mudança Depois tenha esperança Que eu te ame pra dormir Lindsay, te ame pra dormir Tchau, tchau, tchau! Tabelaus Sei que andam falando do nosso caso Eles já descobriram tudo entre nós dois Vamos deixar neste quarto nosso segredo Vamos amar sem medo do que virá depois Deixe que falem de nós o quanto quiserem Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Deixe que abrace bem forte Sem timidez Vamos viver nosso amor por mais uma vez Deixe que falem de nós o quanto quiser Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Me deixe, me abrace bem forte Sem timidez Vamos viver nosso amor por mais uma vez Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança A resta morta Para curar o amor fracassado Só existe o remédio eficaz Para o amor 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 Tomo uma buzinada e pra dormir eu canto assim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar, papalinho, sim, sim Meu caminhão boiadeiro, diga do bom carregado Rei do sertão brasileiro, corta a montanha e cerrado Igual ao seu motorista, parece ter coração Sofre, tem glórias na pista, amigo na solidão E rodando bem tranquilo pela estrada Vejo crianças na janela em saudação Fico feliz e correspondo a garotada Sinto bater descompassado o coração Me representa que estou vendo a piquitita Que bem distante esperando está por mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau, tchau Vou cuidar, papalinho, sim, sim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Nas revistas de fora Estão novelas Conto novelas Nas novelas de televisão Representam mil cenas de amor E comove qualquer coração Com o amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Um amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Nas revistas de fontonovelas Nas novelas de televisão Representam mil senhores de amor Que comove qualquer coração Um amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Um amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Convidei Jesus pra jantar lá em casa Convidei Jesus pra jantar lá em casa Eu não tenho muito e tudo é muito simples Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta e corria atender Era um medico Era um medico e estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma concha do frango E dei pro medico pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz um homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez E sei é Jesus que acabou de chegar Quando abri a porta era uma criança Toda mal trafilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Eu vi a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso me agradecer Muito obrigado que Deus te abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz um homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor Lhe fiz um frango inteiro e vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu dissesse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati a sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizeram aos pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz um homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizeram aos pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz um homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Amém Amém